Que passe do Dorelinho, escudeiro, 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 Fábio Noronha faz grande defesa. Com os pés ele salvou o time do América. Rodrigo Senna e Danilo estão na grande área, o cruzamento vem, o toque de cabeça, Rodrigo Senna, gol! Gol do América! Rodrigo Senna subiu mais que a defesa do Atlético e mandou para o fundo do gol. Entrega com Danilinho no meio, escudeiro pediu, recebeu, girou, escudeiro, perna direita pela linha de fundo. Outra vez escudeiro teve a chance. Bernat limpou a marcação, jogou no meio para André. Impedimento marcado outra vez do ataque do Galo. Prefiro cobrar curtinho. Saiu o cruzamento do Leandro, André de cabeça! Passou muito perto do gol do Fábio Noronha. Escudeiro mais uma vez colocado para a cobrança. Ele mandou na área, André de cabeça! André, gol! Do Atlético! Do Atlético! Aos seis minutos do segundo tempo, o Atlético empata o jogo. Escudeiro. Ainda o escudeiro. E o penalti do Ricardo Duarte! E Charlisson vai para a cobrança. O Atlético tem a chance de fazer o gol da virada com o Richarlisson! Pegou o goleiro! O Richarlisson pegou o goleiro outra vez! Escudeiro devolveu com o Mancini na grande área. Mancini para trás. Para quem? Guilherme dominou. Escudeiro na trave! A bola ainda com o time do Galo com o Marcos Rocha. Fez o cruzamento. Escorada a bola! Gol! Gol! Mancini! Mancini para o Atlético! Aos 40 minutos do segundo tempo, muito festejado, camisa 15 do Galo!